Vamos lá, incrédulo. Ah, aberto a propostas. Fazer umas paradas diferentes, mano. Tá ligado? Pô, mas o BK marolou ali, entendeu, mano? E isso é do X-Video? Porra, aí eu não sabia não. Tá falando bagulho de cassino, Brasil no 777, ó. Bagulho de jogo, caralho. Não, aí é mancada de vocês, mano. Não, pelo amor de Deus, cara. Não, mas aqui não tá isso não. Brasil no cassino. Nossa, aí vocês tão marolando. Ah, aí vocês... Pô, galera. Cara, que marola. Não, cara, é que você falou Brasil no 777. Eu pesquisei aqui. Aí eu vi que é bagulho de esporte, bagulho de cassino. Até aí tudo bem, tá ligado? É, não sei o que que é. Agora vocês começam a nãochar de flodar. É propaganda do X-Video. Porra, aí é foda, cara. Aí é foda. Aí vocês tão, como, me querendo me incriminar aí, porra. Qual foi, caralho? Tá na maldade do cria? Gente...